Oi gente, estou chegando aqui no aniversário do Montanha e eu vou mostrar para vocês os melhores momentos estou chegando agora e já dá para escutar aí o pessoal cantando, legal para caramba então me acompanha, vamos embora Fala, cumpuí Você está bom? Eu vim aí para comer de graça? Fica à vontade Me acompanha, vamos embora Obrigado As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Você gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope das meninas da pecuária É o boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Chegamos, os diferentes é fácil Conhecer a gente de chapéu e bota Traiada a todo instante De camisa de brilhante Atualizando a moda Leo e Rafael Eu vivo a lida do gado de raio Que eu de cavalo no tipão da roça As partes acham bonita Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca é mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Chega o sal do galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Logam a maluizinha, tu é louco Eu acho que eu mijei, eu acho que eu mijei Eu acho que eu mijei, agora eu mijei Leo, é só trocar a cueca aí Não, não, eu tenho que trocar a cueca aí para trocar agora Não, eu só não caguei porque a merda não estava pronta Tu é louco, cara A cara do belante aí, ó Olha o pôr do sal lá atrás, cara, olha lá Coisa linda, cara Olha só, cara, coisa linda Ai, Luizinho, olha que tem uma loja aberta para comprar cueca, Luizinho Não sabia que andava assim, louco? Nem eu, não, não, não Ah, tu é louco Quer ver lá fora do mar? Não, 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 não vou